Música Bom dia meus queridos, bem vindos a mais um vídeo, eu sou o professor Rafael Esqueta Estamos aí de volta com o assunto porcentagem Trabalhei demais esse assunto no início do canal Só que como já tem mais de um ano, muita gente nova chegando Então aí eu estou voltando a esse assunto que é muito importante De uma questão da PM, de Piauí A boa galera quer fazer prova para PM Porcentagem regra de 3 sagrado Bom, antes de começar o vídeo, quem pediu tradicional? Só para dar uma curtidinha lá, tá gente? Se inscrever no canal para dar aquela força Vamos fazer parte da família Galinha Matemática Aqui tem de todos os níveis, desde o sexto ano até a faculdade Bom, então vamos lá Questãozinho de porcentagem Ele fala o seguinte, olha O imposto sobre os produtos industrializados IPI de automóveis novos Passou de 2% para 3% Se antes do aumento do IPI Um automóvel custava 40.800 reais Incluindo o IPI Quanto custará depois do aumento esse automóvel? Então o que que acontece? Quando o IPI era 2% O automóvel custava X reais Aí acrescentando mais Mais os 2% de X Passou para 40.800, tá gente? Então o preço O preço Era X Igual a X, né? Preço inicial sem IPI, sem nada Aí ele acrescentou mais 2% De X E passou a ser 40.800 Então vamos lá X Mais 2% Olha lá 2% de X Aí a gente bota o 2 Sobre 100 Vezes X, né? Aqui a gente não precisa botar sinal nenhum Sempre que a gente tem 2X, 3X, 4X Isso tudo significa vezes, né? Então aqui é 2X sobre 100 2 vezes X sobre 100 Ou seja, X Mais 2% de X É igual a 40.800 40.800 Agora, o que a gente faz aqui Para resolver isso rápido? Olha só Aqui é como se tivesse 1 Tá certo? Aqui embaixo O MNC Entre 1 e qualquer outro número É outro número Ou seja, é 100 A gente divide 100 por 1 dá 100 E 100 dividido por 100 dá 1 E aqui também a gente aproveita e faz logo Tá? Então aqui vai ficar 100X 100 vezes X 100X 1 vezes 2X 2X Igual a 100 vezes 4.800 É só a gente 4.800 não 40.800 É só a gente acrescentar esses dois zeros aqui do 100 Tá certo? Então vamos lá Esse número ficou aqui 4.800.000 Tá certo? Agora 100X mais 2X Dá 102X Igual 4.800.000 Olha só como ele já deu de graça o problema Quando a gente Aqui está 102 vezes X Igual a isso A gente tem que passar o 102 para baixo Dividindo O que a gente vai reparar aqui de cara? Que ele já deu para facilitar muito o problema 408 É exatamente 4 vezes 102 Quando eu divido 408 por 102 Vai dar 4 Olha lá 408 dividido por 102 Deu 4 Aí eu acrescento esses 4 zeros aqui 40.800.000 Então este é o preço do automóvel Tá certo? Antes De somar os 2% do IPI Então agora que a gente Achou o valor inicial do automóvel A gente tem que acrescentar mais 3% Que o IPI passou de 2% para 3% Certo? Ou seja É só fazer 40.000 Mais 3% de 40.000 Tá? 40.000 Mais 3% de 40.000 Lembrando que o dia é vezes Aí eu botei aqui o pontinho de vezes 40.000 Mais 3% Vezes 40.000 Olha lá De graça a gente pode cortar os 2 zeros aqui do 100 Com 2 zeros aqui Sobrou o que aqui? 400 vezes 3 É 1.200 Então ficou 40.000 Mais 1.200 Olha lá 40.000 40.000 Mais 1.200 Que é igual a quanto? 41.200 Uma questãozinha legal Para se trabalhar de porcentagem Nem assim difícil Nem muito fácil Nível médio Bom, espero que tenham curtido aí Tenham aproveitado Peço que quem gostou do vídeo Deixe seu like Para dar aquela força E se inscrever no canal Tá gente? Fico muito grato por isso Fiquem com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau